Opa! 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 Ficou no vácuo! Opa! Não faço isso! Está dando horário! Não faço isso não! A polícia está indo embora! Vai, vai! Acabou o turno! Acabou a 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 turno! A polícia já foi! A polícia é 24 horas! Agora estamos a ter uns da hora! Agora cada um por si! Agora eu vou gravar a polícia 24 horas! Essa bike é de 35 mil! A minha é de 35 reais! Opa! Demorou! Aí! Aí! Agora eu! Agora eu! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Cadê? 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 O fogo aqui! Não está saindo a treminha! Não está saindo a treminha! Olha lá! A mãozinha lá! Ele põe o dedo na frente! Ele põe o dedo na frente! Ele põe o dedo na frente! Eu vou te contar, viu? Vamos agora que foi! Parquinho! Parquinho! Eu já ia largar até o capacete aqui!